Você já acordou se sentindo estranho, sujo, inadequado, irreconhecível? Gregor Samsa já! A Metamorfose é um clássico absoluto. É um livro curto, denso, sombrio e cheio de possibilidades de interpretação. Esse é um dos livros mais estudados de todos os tempos e com um dos mais famosos e perturbadores começos. Quando certa manhã, Gregor Samsa acordou de sonhos intranquilos, encontrou-se em sua cama, metamorfoseado num inseto monstruoso. No livro, a gente acompanha a história de Gregor Samsa, um homem que vive com seus pais e sua irmã e que um dia, sem mais nem menos, acorda transformado num gigantesco inseto. A linguagem simples usada por Franz Kafka para falar dessa transformação sinistra e fantástica causa muito espanto. A família de Gregor Samsa tem que lidar com o fato de que ele agora é um inseto monstruoso, pavoroso. E digamos que isso não é nada fácil. Para Gregor Samsa, a solidão cresce a cada dia. Eu senti muita coisa durante a leitura. raiva, nojo, compaixão por Gregor Samsa, tristeza e até um pouco de medo. Você sabia que, por pouco, o mundo quase não conheceu a obra de Franz Kafka? Isso porque ele queimava quase tudo o que ele escrevia. E foi graças a um amigo e a uma de suas mulheres que alguns dos seus papéis sobreviveram. Franz Kafka teve uma relação conflituosa com o pai, uma figura muito autoritária que desprezava a profissão de escritor. Ele só foi reconhecido como um grande artista anos depois da sua morte. Na obra de Franz Kafka, existe sempre uma dimensão filosófica e uma sensação sufocante de personagens que estão paredados e enredados no absurdo do mundo. Eu acho que se você nunca leu nada do Kafka, a metamorfose é um ótimo começo. Eu também já li alguns contos e estou me preparando para muito em breve ler outro clássico dele, O Processo. E você, já leu a metamorfose? Se você gostou do vídeo, dê um joinha, se inscreva no canal e pode seguir a gente no Facebook, no Instagram e no Snapchat. Comente aqui embaixo, porque a gente adora ler. Um beijo e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Obrigado.